O corpo da Rainha Elizabeth II chega hoje a Londres. O destino será o Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica. O local está pronto para receber, pela última vez, a monarca, que liderou o Reino Unido por 70 anos. Um avião da Força Aérea Real levará o corpo de Elizabeth II da Escócia à Inglaterra, em um voo previsto para durar uma hora. Chegando a Londres, o corpo da rainha vai vir direto aqui para o Palácio de Buckingham, onde tudo já foi preparado. Essa rua principal que dá acesso ao palácio já foi toda isolada. E atrás dessas grades, o público vai poder acompanhar a passagem do cortejo. O fluxo de pessoas por aqui é intenso, mesmo um dia antes da chegada do caixão. Algumas delas, inclusive, já guardam lugar na grade. É o caso desse britânico. Ele viajou mais de 500 quilômetros de Belfast, na Irlanda do Norte, para Londres, na Inglaterra, só para se despedir de perto da rainha. O caixão será recebido pelo rei Charles III e pela rainha consorte Camilla. Em Londres, a previsão é que o corpo fique em Buckingham até a quarta-feira, quando sairá em cortejo rumo ao Palácio de Westminster. É no Palácio que vai acontecer o velório, aberto ao público ao longo de quatro dias.